Se as lutas da vida te fazem chorar Não deves desanimar É só em Jesus sem temor confiar E a vitória alcançarás Não, não chores Com a alma angustiada Breve as lutas desta vida Vindarão Não, não chores Olha para Jesus Em sorriso Teus lamentos se tornarão As lutas da vida Irão terminar Na vinda de Cristo Jesus Porém Tu precisas Em gozo Andar Prosseguir Carregando Sua cruz Não, não chores Não, não chores Ó alma angustiada Breve as lutas Desta vida Vindarão Não, não chores Não, não chores Olha para Jesus Em sorriso Teus lamentos Se tornaram Se tornaram Não, não chores Ó alma Não, não chores Olha para Jesus Em sorriso Teus lamentos Se tornarão Me tornaram Me tornaram Me tornaram Me tornaram Me tornaram Me tornaram Obrigado.